Como é que foi exatamente esta estreia para ti aqui em casa, também nos torneios Challenger? Foi uma experiência única, tenho que agradecer também pela oportunidade de ter dado a chance de jogar este torneio, é sempre um mais especial por ter jogado em casa, à frente dos meus amigos, da minha família, foi uma experiência única, se calhar o jogo não correu tão bem como eu queria, mas é continuar a aprender, continuar a trabalhar e melhorar sempre. Sim, também foi uma estreia, perguntava como é que surgiu o ténis na tua vida? Eu comecei no futebol, passado poucos meses estive, jogava várias vezes raquete de praia com o meu pai e um dia decidi vir experimentar ténis, por volta dos 5, 6 anos e a partir daí foi o único desporto que eu joguei até agora. Sim, também tiveste agora um título, campeão sobre 18 e os primeiros pontos no ranking mundial, quais são os teus objetivos agora até ao final do ano, a curto prazo? A curto prazo tenho o objetivo se calhar de fazer mais pontos ATP, claro, mas melhorar o meu ranking ITF, o sub-18, para ter se calhar a possibilidade de jogar grandes slamos para o ano, mas isso depende só da quantidade de torneios que eu fizer, dos pontos que eu conseguir fazer nestes próximos torneios e depende disso se calhar a curto prazo é esse o meu objetivo. E a longo prazo, quais são os teus grandes objetivos também de carreira? A longo prazo é tornar-me profissional, melhorar o meu nível de ténis e tentar subir no ranking, chegar a um grande slam, chegar a top 100, mas no futuro, sim.